Olha, eu aqui de novo, novamente, para filmar as minhas lindas princesinhas flores. Olha, essa daqui é um rosa e essa daqui já é uma vermelha, todas lindas. E essa daqui dobrada, olha o quanto isso aqui é linda. Essa daqui está abrindo, está de botões, essa daqui está sem florir, essa daqui florida, essa daqui é um embispe branco, coisa mais linda. Essas daqui são de várias cores, são lindas, uma sem florir, daqui um dia está toda florida. Essas, olha, cada um tom diferente, são lindas, né? Muito lindas, essa aqui já é um rosinha, bem fechado, lindas, né? E daqui um dia está florindo, essa daqui eu coloquei o cupim, o substrato, e já prosperou, pegou minhas flores. Olha o quanto estão lindas elas, aqui começando a limpar o meu jardim. Essas daqui, olha que lindas flores, essas daqui, branca, de espinho, coisa mais linda, não é? Olha que linda. Ali, estou precisando de limpar, estou limpando o meu jardim. Mais flores. Para cá, olha, as florzinhas bonitinhas. Vamos lá, compartilhar, me ajudar nesses flores. Essas daqui já mudei, essas daqui ainda vou mudar. Está precisando de mudar. Olha aqui essas daqui, coisa mais linda, embispe, sem soltar, reparar a bagunça que está no meu jardim. Olha quantas flores lindas, de várias cores, né? Olha essa daqui, tanto que são lindas, muito lindas. Muito lindas aqui, umas boa noite, de várias qualidades, várias cores. Para cá, tem mais flores. Para cá, olha quantas estão lindas minhas flores. Para cá, são aquelas bananeirinhas do mato, do brejo, que eles falam. Olha quantas estão lindas. Olha o embispe. Tem flores no chão. Para todo lado tem que arrumar ainda. Essa daqui está soltando. Essa daqui eu replantei um dia desse. Aqui um dia está toda florida. Aí eu vou voltar novamente e mostrar a vocês. Olha essa daqui, de espinho. Tanto que é linda. Essas daqui, muito lindas, né? Essas daqui, olha aí a cor dela, o tom, tanto que é lindas. Essas daqui também pequenininhas. Vou ter que replantar todas elas. Todas elas. Aí, dá em que arrumar minhas flores. Tem para cá ainda. Aqui tem muitas, muitas plantas que eu estou começando no meu jardim. Essa daqui, daqui a pouco, está aberta. É 11 horas rosa. Tem para cá. Essa daqui é um pé de coresma. Ela solta só uma vez no ano. Tem uma para cá. Ah, tem essas lindas florezinhas também. Olha quantas estão lindas. Muito lindas, né? Meus pés de beijo. Essas da flor aqui. Tem uns que eu não sei o nome ainda. Pois é. Essas aí são as minhas lindas flores. Vocês compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem. Dê um like. Me ajudem a crescer nesse canal. Que eu sou apaixonada por flores do deserto. Pois é. Vai lá. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.